Caça furtiva é uma problemática que afeta o Parque Nacional da Kisama. Este cidadão está a ser acusado de caça ilegal de animais em vias de extinção. Repara nestas imagens. Trata-se de um animal que estava em fase de crescimento. Armadilha bem montada para que este elefante bebê caísse. Em função das armadilhas colocadas num perímetro de mil metros, foi encontrado um elefante ainda em criação que caiu nas armadilhas colocadas por este mesmo cidadão, cujo propósito era a retirada dos marfins, do marfim, quero dizer, para a posterior comercialização. Portanto, afinalmente não foi a tempo de retirar os dentes do marfim, porque o, posso assim dizer, o elefante bebê caiu nesta armadilha e ficou cinco dias. Portanto, foi já encontrada a sua carne de tirada, foi então retirado os dentes e apreendido. E o processo baixou para a instituição processual, cujo despacho do Ministério Público foi a prisão, foi a prisão preventiva e por ser cegos aos trâmites normais. A nossa direção-geral tem feito apresentações no que toca a apreensão de dentes de marfins, quer em contentores, quer a saída no aeroporto, passeada para o estudo do país. Então o objetivo destes caçadores frutíferos é a comercialização. Porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, Fernando de Carvalho, realça que a caça ilegal continua a preocupar as autoridades angolanas. Portanto, eu os é diviser nessas práticas, portanto mesmo confessa que tem caçado naquele mesmo parque animais como javalis, gazelas, seixas e outros animais que os comercializa no mercado, já depois de mortos, comercializa no mercado da Mutamba, no Distrito Urbano da Vila Flor, município de Viana. O Serviço de Investigação Criminal apresenta jovem acusado de caça ilegal. Bom.